Acorda! Acorda! Ai, Geni! Caraca! Pelo ronco, seu motor não bateu não, ele espancou geral. Não tá ouvindo esse barulho, não? Não, eu tenho um sono pesado. É pesado pra gente que tem que aturar essa britadeira tua, né? Ô, mas vou te falar... Abre aqui! Essa escola de samba da Gamboa tá melhorando a cada dia, ó. As caixas de som tão altas que tá aparecendo aqui em casa. Abre! Parece não! Tá vindo do banheiro! O M assim... Minha mãe falou pro meu pai consertar essa porta. Macetinho, pra frente, trás, trás, pra frente, trás, trás, minha lua, pra trás. Viu? Aê! Pelo amor de Deus! Isso! Tava tranquilinho descolando o charuto do beiço, porra. Tava concentrado tirando o prático da mortandela, parceiro. Tava levando o homem do interior pra conhecer o rio. Ó, me trancaram aí dentro, aí fiquei um tempão até descarregou a bateria do meu celular. É isso que eu chamo de prisão de ventre. Pai, que roupa é essa, pai? O quê? Pai, que roupa é essa? Você me chamou de quê? Pai? Pai, que pai! Você não é minha filha, não, peraí. Ou será que tu é minha filha? Ô, sua vovó, você tá aí há quanto tempo? Quanto tempo? Tava um tempão ali, quando eu olhei no relógio... Caraca, maluco! O quê? Meu show começou faz uma hora! Tô mais atrasado que o relógio da Central do Brasil! Pelo amor de Deus! Caraca! Ele é igual meu pai só aqui com filtro! Ele é o primo do seu pai! Ah, entendi! Ele veio fazer um show aqui numa boa comedy! Ai, gente! Mas ele marcou presença mesmo e foi aqui em casa! Ai, apaguei! Nossa! Esse Paulinho Gagó tem uma lábia que é dele! Acabou de sair já, mas... Calma aí! Se ele acabou de sair e ele falou que o show dele já tinha uma hora, o que aconteceu com o Miguel? Família! Chegamos! Chegou na hora que eu falei! Oi, lindo! Tudo bem? Sumidão? E aí? Isso, Doralice. Eu sou o Américo! Ah, para! Doralice, eu sou o Américo! Olha aqui! Jura? Ai, meu Deus! É o Américo! Ai, meu Deus! É o Américo! Ai, meu Deus! É o Américo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que calor! TPM! Que inferno! Ai, meu Deus! Que calor! O que foi o show do Paulinho Gogó? A gente pode explicar! Bom, deu um horário e o Paulinho Gogó não tinha chegado e o telefone dele tava desligado. Ai, o produtor me viu, achou parecido com o Paulinho Gogó e pediu pra fazer o show no lugar dele. É, a plateia curtiu tanto o meu show que até chorou! Olha! Entendo aí! E aí, meu pai contou a vida dele, a plateia achou que era piada e foi um sucesso! Graças a Deus que foi um sucesso, deu tudo bem! Vou tomar meu sorvete, tomar meu remédio, que eu tô irritadíssima! Preciso tomar um geladinho que é pra me acalmar! Que é pra eu ficar bem! Ai, gente, só o sorvete na TPM que é pra... Américo! Quem da sua família tomou o meu sorvete que eu deixei você e o Cris tomando conta? Peraí, Fran, olha só, tem um bilhete aqui dentro, ó. As coisas esquentaram no quarto, então vim esfriar na cozinha. Assinado, Gogó! Mas peraí, esse sorvete caro era seu? Era meu! Mas o Gogó falou pra mim que tinha comprado um sorvete de presente pra mim! Como diria Paulinho e o Gogó? Quem não tem dinheiro? Corte História!